Olá, meu povo! Aqui é o pastor Elias, lá de Trindade, no Pernambuco. Hoje eu tô aqui em Jussara, na Bahia, minha terra natal. E passando aqui por Jussara, lembrei aqui aonde eu cresci até os meus 17 anos antes de ir pra Goiás. Ali naquela casa ali atrás, número 294, foi ali que de 6 até os meus 17 eu morei em Jussara, na Bahia. Passei uns dias na Umburana também, mas a maior parte do tempo foi aqui na Jussara. E aqui, antigamente, tinha um campinho de futebol, que os meninos jogavam bola. E tinha um papagaio que ainda narrava o jogo, viu? Tinha um papagaio da Dona Maria aqui perto, que narrava o jogo. É uma benção, viu? Papagaio vive mais do que nós. E aqui foi aonde eu cresci, foi uma benção de Deus. Tem aquelas torrezinhas pequenininhas ali, ó. Tá vendo? Tá ali, ó. No início aí da nossa carreira, a gente olhava e via ela realmente gigante. Mas elas são grandes. E é um prazer ter você aí como seguidor. Você que nos segue. Jussara tá um pouco mudada. Tem umas árvores bonitas aqui na praça aqui. E Deus abençoe a todos aí que nos seguem. Você de todas as redes sociais aí onde você vai ver esse vídeo. É bom aqui e acolá a gente voltar no lugar de infância pra rever, né? Deus abençoe depois de muitos anos. Hoje eu tô com 50 anos. E vim aqui rever a Jussara. Rever naquele lugar onde eu nasci. É uma benção. E aí E aí